O silêncio do chavante Três meses Nem sei como é que hoje eu consegui entrar aqui Ainda tá muito marcada, ainda tá muito forte É muito forte Passei dois dias chorando, nem me clava, sem comer, sem nada 15 de janeiro de 2009 O ônibus do Brasil de Pelotas voltava pra casa depois de uma vitória por 2 a 1 Um amistoso contra o Santa Cruz Às 11h40 da noite, numa curva da RS-471 em Canguçu O motorista perdeu o controle O ônibus capotou e rolou por um barranco O veículo só parou 40 metros abaixo com as rodas para o ar Em poucos segundos, a viagem, que seria o começo da preparação para o Campeonato Gaúcho Se transformou em tragédia Cinco dias após o acidente, o zagueiro Alex Martins e o atacante Kelson Voltaram pela primeira vez ao clube Eles foram as principais testemunhas das mortes de dois ídolos O zagueiro Regis e o atacante uruguaio Claudio Milar Eu estava do lado do Milar Estava na mesma trajetória aqui Eu estava nessa cadeira e ele estava na outra, do outro lado Eu e ele estavam soltando a rádio O jogo nosso amistoso estava falando E do Grêmio, do Inter E ele estava tomando chimarrão Eu vinha ao lado do zagueiro Regis Que é meu companheiro Amigo de infância, desde os 10 anos de idade Olha, ele é a última palavra que a gente vinha conversando, né Brincando E as últimas palavras que ele falou pra mim foi Ele me chamava de louco, né E ele pegou e falou Oh louco, vou dar uma dormida um pouquinho pra dar uma descansada Eu não, vai dormir Eu chamava ele de feioso, né Eu disse, vai dormir, eu feioso E aí ele foi dormir Uma hora pra outra Deu uns cinco minutos por aí E aconteceu essa tragédia Eu desespero Meu Deus Não deixou morrer Que é isso Quando o ônibus ia capotando A maioria falou Que é isso que o motorista está fazendo Alguns viram a curva, eu não vi Meu Deus E pedindo a Deus pra não morrer E desespero Aí quando o ônibus começa a capotar A gente fica gritando e Mas nem grita muito Porque é a pancada Na hora que você vai pensar em gritar Bate no lado Aí quando pensa que está de um lado já está do outro Fica igual assim, pipoca No escuro E só pede a Deus pra o ônibus parar E quando para Você está com aquele Está em estado de choque E o socorro demorando pra chegar Devido a localidade Do lugar que aconteceu o acidente E a hora Demorou quanto tempo? Acho que uns 40, 50 minutos Pra quem está sendo dois Isso é muito tempo E quando ele parou de rodar Eu estava no penúltimo banco Junto com o Regis Perto do banheiro Do ônibus no fundo E fui parar quase lá na frente Numa janela Quando ele parou de rodar Eu saí por essa janela E a primeira impressão que eu tive Era O nome dele me veio na cabeça Comecei a gritar Desesperado Regis, Regis, Regis Não me respondia E foi tudo muito triste Entrei dentro do ônibus Procurar ele Fui no banco Onde nós estávamos sentados E não o achei E aí começou a bater o desespero Comecei a gritar Chamar por ele Pelo milar E de repente Na subida dessa ribanceira Acabei encontrando o corpo Do milar Primeiramente E vi que ele já Não estava mais entre nós E foi um desespero muito grande De três, quatro metros ao lado Estava o corpo do meu irmão Regis E aí foi Muita tristeza mesmo É difícil até falar sobre isso aí Porque quando a gente lembra da cena Vem logo as lembranças que eu tenho dele De infância De dia a dia No trabalho É um jogador que Todo mundo gostava É um cara que era puro de alma De coração Pela gravidade do acidente Falaram que Só morrer três Foi um milagre A terceira vítima Foi o treinador de goleiros Giovanni Guimarães As bagagens dos jogadores Recolhidas do ônibus Depois da tragédia Foram trazidas para esta sala O vestiário do clube Que está sendo aberto agora Pela primeira vez Depois do acidente Os tênis que os jogadores usavam Na hora do acidente Foram guardados com carinho Mesmo sujos de barro Ou manchados de sangue Boné Rádios Mochilas Livros Roupas de Cláudio Milar Deixadas no cantinho do vestiário Onde sentava o atacante uruguaio Na parede A convocação Para a viagem mais triste Da história do clube Aqui na rouparia Do Brasil de Pelotas No estádio Bento Freitas Está o material de treinamento Dos jogadores Que não foi tocado Desde o último treino Antes da tragédia E aí Ou Mais